O que é que eu faço? Se no caminho está meu coração, o que é agora? Você foi aparecer, simplesmente na minha vida Já não sei mais o que fazer Eu não pude evitar Então puxar tudo assim, como era antes Tudo no seu devido lugar Sul-americano Quando eu tive uma laia, já fui macaco Usado como cobaia Centista burro, que não sabe o que faz Filho de uma beba, filho de seu pai Me transformou em gente, um ser inteligente Um mundo confinente, que só sabe roubar, matar Me transformou em gente, um ser inteligente Um mundo confinente, que só sabe roubar Eu vou dar uma banana pra você E você tem que Pensar e responder Eu vou dar uma banana pra você E você tem que Pensar e responder O que incomoda no meu jeito de agir O que incomoda no meu jeito de pensar Se nessa selva tudo rivaliza Não sou leão, não sou tazano Eu sou a Xitatatá O que incomoda no meu jeito de agir O que incomoda no meu jeito de pensar Se nessa selva tudo rivaliza Eu sou leão, não sou tazano Eu sou a Xitatatá A Xitatatá Casa do Florentism Sou tanto americano Eu não tive Jewel Mariah Já fui macaco Os alunos como cobaia Sentista puro Kean sabe o que faz Filho de uma beba Filho de um seu, dar uma banana pra você O que incomoda no meu jeito de agir? O que incomoda no meu jeito de pensar? Se nessa selva tudo rivaliza Não sou vião, não sou tazano, eu sou a xita-ta-ta-ta O que incomoda no meu jeito de agir? O que incomoda no meu jeito de pensar? Se nessa selva tudo rivaliza Não sou vião, não sou tazano, eu sou a xita-ta-ta-ta Quando cai a noite, eu procuro uma saída Quando cai a noite, nem me lembro como foi o dia Procuro entender, roteiro com explicação Quando isso acontece, o que me resta é solidão Já tentei mudar, eu já tentei achar Mas nenhuma dose a mais faz voltar pro mundo de te amar Já tentei mudar, eu já tentei achar Nenhuma dose a mais faz voltar pro mundo de te amar Eu ligo a TV O rádio pra tentar esquecer Mas aonde quer que eu vá Tudo demais tem pra você E quando o telefone toca Eu quero ouvir a sua voz Você joga pra uma festa Na vontade de encontrar você Quando cai a noite Eu procuro uma saída Quando cai a noite Nem me lembro como foi o dia Procuro entender Ou ter alguma explicação Quando isso acontece, o que me resta é solidão Quando cai a noite Eu procuro uma saída Quando cai a noite Nem me lembro como foi o dia Procuro entender Ou ter alguma explicação Por isso acontece, o que me resta é solidão Eu ligo a TV O rádio pra tentar esquecer Mas aonde quer que eu vá Tudo demais tem pra você E quando o telefone toca Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Você joga pra alguma festa Na vontade de encontrar você Eu ligo a TV O rádio pra tentar esquecer Mas aonde quer que eu vá Mas aonde quer que eu vá Tudo me faz Tudo me faz Vem pra você E quando o telefone toca Eu quero ouvir a sua voz Você joga pra alguma festa Na vontade de encontrar você Então aonde quer que eu vá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí